Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que provavelmente vai abrir os seus olhos porque nesse vídeo eu vou contar pra você como começam as tretas de YouTube e como funciona o mecanismo por trás da maioria das tretas envolvendo youtubers brasileiros nos Estados Unidos. E no final desse vídeo eu vou contar pra você como um vídeo meu que eu fiz falando sobre Luiz Miranda surgiu por causa desse mecanismo. A primeira coisa que você precisa saber é que existe um grupo de WhatsApp onde a maioria dos youtubers brasileiros nos Estados Unidos faz ou já fez parte. E esse grupo é como se fosse o congresso brasileiro. Tem a bancada da direita, tem a bancada da esquerda e tem aqueles camaradas que se opõem a tudo e a todos. E pra ser sincero o que eu vou falar hoje não acontece mais, pelo menos não nesse grupo, mas eu já faço parte desse grupo há pelo menos dois anos, desde quando o grupo foi criado. E há uns dois anos atrás, quando estava no auge das tretas da internet de youtubers brasileiros nos Estados Unidos, acontecia pelo menos uma vez por semana. O processo era bem simples, uma porrada de youtubers no mesmo lugar, no mesmo grupo, e um youtuber famoso que não fazia parte daquele grupo fazia um vídeo polêmico. Alguns minutos depois do vídeo ser lançado, um youtuber que provavelmente não gostava daquele youtuber famoso joga aquele vídeo no grupo e planta a semente da discórdia. A ladainha era sempre a mesma, o cara jogava o vídeo e falava, olha esse vídeo que o cara fez, ele tá mentindo, isso é impossível, ele tá enganando os inscritos dele, como que a gente pode permitir isso? Daí do nada aparecia um terceiro pra jogar lenha na fogueira, falando que ele conhecia o primo do vizinho, do cachorro, do gato, do papagaio, do amigo dele, que também foi enganado por esse cara, e que é verdade que esse cara é um pilantra, que ele é um falastrão, que ele é isso, que ele é aquilo. E pra completar o mecanismo ali, aparecia o quarto camarada que falava assim, quer saber, vamos fazer um vídeo desmascarando esse cara? Vamos colocar tudo em panos limpos? E quando você não tava afim de fazer o vídeo, o cara fazia de tudo pra te convencer, ele falava, se você fizer o seu vídeo, eu faço o meu também, se você precisar, eu vou até aí com você pra gravar com você. Teve gente que já se ofereceu de viajar, tipo, de Nova Jersey pra Nova York, onde eu moro, pra fazer vídeo comigo atacando um outro youtuber só porque ele não concordava com a ideia do cara. E daí você vai e faz o bendito vídeo. E muitas das vezes, as palavras que você usa no vídeo pra se referir ao cara, nem são palavras suas, nem são opiniões suas sobre o cara. São opiniões que as pessoas deram nos grupos sobre o cara e você meio que emprestou as palavras e usou no seu vídeo ali porque o povo gosta. Ou seja, você tá vomitando as ideias de uma outra pessoa. Daí outros dois ou três youtubers também faziam vídeo, o seu vídeo eram sugeridos nos vídeos deles, os vídeos deles eram sugeridos no seu vídeo, e o vídeo de todo mundo era sugerido no vídeo daquele youtuber famoso que você tá comentando. As pessoas que gostavam do seu vídeo se inscreviam no canal, curtiam o seu vídeo e compartilhavam. Aqueles que não gostavam vinham e deixavam um comentário ali embaixo do vídeo. Mas de qualquer maneira, você tava ganhando engajamento daqueles que gostavam e daqueles que não gostavam. Então você, tecnicamente, sai sempre ganhando. E esse processo se repetia vídeo após vídeo, semana após semana, muitas das vezes, mais que uma vez por semana. E eu falo isso hoje porque eu fiz parte desse mecanismo. Não sei se você se lembra, mas eu fiz um vídeo no meu canal atacando o Luiz Miranda quando ele fez um vídeo que ele tinha recebido uma carta do presidente Donald Trump convidando ele e a família pra participar da cerimônia de posse. E aconteceu exatamente como eu descrevi. O Luiz Miranda soltou aquele vídeo falando da carta, dali alguns minutos veio um outro youtuber, colocou aquele vídeo lá no grupo, já começou a colocar lenha na fogueira, veio mais dois ou três e ajudou a colocar lenha na fogueira. Teve gente que até criticou a mulher do Luiz Miranda porque ela fazia parte daquele vídeo. E daí vem aquele outro cara falando, vamos fazer um vídeo desmascarando esse cara? E em menos de duas horas depois do vídeo do Luiz Miranda, já tinha uns três ou quatro vídeos na internet, incluindo o meu, falando sobre como a carta era fake, isso e aquilo. Vocês já devem ter visto. Eu não vou dizer que eu sou inocente porque ninguém me obrigou a fazer aquele vídeo, mas é um vídeo que eu não me orgulho porque não é um vídeo em que eu refutei as ideias do Luiz Miranda somente. É um vídeo que eu acabei atacando pessoas inocentes pra poder, sei lá, parecer o cara da internet. E sabe quando que foi que eu me arrependi de fazer aquele vídeo? Foi quando eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Miranda pela primeira vez e eu perguntei pra ele sobre aquele vídeo e ele me explicou o que tinha acontecido. Se você quiser saber como que foi essa primeira conversa entre eu e Luiz Miranda, ou entre Luiz Miranda e eu, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo futuro explicando certinho o que aconteceu, como que foi, o que a gente falou e por que algumas das minhas opiniões sobre o cara mudaram. Eu só não vou falar nesse vídeo porque eu não quero que esse vídeo fique muito centrado no Luiz Miranda porque ele não foi o único que foi vítima desse mecanismo de tretas, né? Existem vários outros youtubers que também foram vítimas desse mecanismo. Por exemplo, nesse grupo saiu vídeo sobre o Tax Lean, Tax Deed do Luiz Miranda, saiu vídeos sobre, ou ideias pra fazer vídeos sobre o Mano Brown, saiu ideias pra fazer vídeos sobre assessoria do malandragem, saiu ideia pra fazer vídeos sobre Albertinho, sobre a Mel, sobre isso, sobre aquilo. Até quando o Júnior Santos foi preso e deportado, tinha conversa naquele grupo de pessoas que queriam fazer vídeo falando do cara tendo sido preso e deportado. Enfim, esse vídeo já tá ficando muito longo, eu vou ficando por aqui. Eu quero me comprometer com você pra usar esse canal pra poder debater ideias e não atacar pessoas. E se em algum momento eu soltar algum vídeo que eu tenha me esquecido desse comprometimento que eu fiz com você, eu quero que você me dê aquele puxão de orelha nos comentários que eu vou lá e me retrato, tiro o vídeo, faço o que eu tiver que fazer pra poder tentar andar um pouquinho mais na linha. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau!